Pessoal, nós estamos aqui com uma DL1000 2017 ABS Nós vamos mostrar a quilometragem da moto aqui pra vocês Está aqui ó, 16 mil quilômetros Agora nós vamos dar um detalhe aqui na campana Como vocês podem ver, ela tem aquele sistema Clutch Assist Que é pra deixar a embreagem mais macia Facilitar a vida de quem está pilotando a moto Não ser tão cansativo Mas a campana, como nós já dissemos Pra alguns clientes que nos ligam Ela é idêntica à daquele modelo Mostra aquele modelo ali por cima Ela é idêntica a desse modelo aí Nós vamos mostrar pra vocês aqui que ela também possui fogo Engrenagem aqui parada E ela um folga tanto como a outra Então aqui agora a gente vai desmontar Fazer todo o retrabalho E montar, ok? Pra quem tinha dúvida Se o modelo novo também apresentava Esse problema de campana Nós estamos aí fazendo um vídeozinho rápido Pra poder ilustrar isso aí pra vocês, ok? Um abraço, obrigado